Valeu, turma. Vamos continuar aí no caderno, escrevendo aí no caderno, ok? Já estou no quarto ponto aí, exploração dos recursos minerais de forma consciente. Deixa eu botar aqui parênteses aí, o que são esses recursos aí, para facilitar para o entendimento. Peraí, tá? O petróleo, o carvão, os minérios. É aí que eu abri um parênteses, hein? Peste parênteses. De forma consciente. Ó, consciente, NS. Certo, turma? Sim. Reciclagem. Eita, turma. Reciclagem. Agora foi. Ah, desperdício de água também, né? Sim. É água. Me dá aula agora, é? Ah, você perguntou. Ah, entendi. Entendi. Você não está me dando aula, você está perguntando. Sim. 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 Tomou, mas não adiantou, não. Tomou o remédio, mas não... Continuando aí, vamos lá. Acabei. Tem muito mais coisas, mas a gente vai colocar sócios aí, tá? Aí, o que eu vou fazer agora para quem já acabou? Ó, agenda. Está subindo a agenda aí. Já sabe que a parte de cima, atitudes sustentáveis, caderno de português. Quem está falando sobre isso hoje? E agenda, peguem agenda e escrevam aí, por favor. Para facilitar a agenda aí. E nós vamos depois para o livro. Continuando o livro. Vamos para a página 37. Tati. Mila, me dá sobre a atenção, por favor. Não, estou aqui no barulho. Calma. Obrigada. Sai só. Eu sou esperta. Deixa aqui. Aí você destaca os testigos aí também? Só você. Todos os espertos. Eu não estava tudo. Deixa eu passar. Fica quietinho, né, Jonathan? É na hora. Que vem e fala, né? Surpresa, né? Sei demais. Estou surpreendendo aí. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Fala, gente. Fala, gente. Ó, vamos lá para ver se no finalzinho a gente consegue fazer o jogo, hein? Vários jogos foi fazer. Só essa e três e cinco, pessoal. Três e... Três e cinco, pessoal, Luísa. E aí, o que você fez? Têm, o que você fez? Têm, não tem nada. Têm, têm. Têm, têm, têm. Têm, têm. Têm, ticir. Têm, têm têm. Têm, tigir. Têm, tím. E aí, turma, podemos? Vou passar para a página 37, hein? Posso passar para a página 37? Acabei. Miguel, na dentro do que está falando, copia. Falou uma vez fora, já ouvi. Aqui na sala tem alguém copiando, pessoal presencial aqui? Vamos lá, janta, janta. Vou dar mais dois minutinhos. Três minutinhos. Não ajuda, não deixa ninguém dormir ainda, hein? Está frio? Vai ficar zato. Meu chat aberto, Osona. O que você fez com o frango? E aí O que você fez com o frango? E aí 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 Turma, estou compartilhando o livro, continuando E aí E aí Não, não é para destacar, não. A Luísa fez errado. Falei uma coisa, ela não entendeu outra. Não é para vocês fazerem o que eu não mandei, não. O que foi? Olha. Ela não entendeu o que eu falei. Mas deixa aqui. Era só para a folha, só o dela, que eu queria mostrar aqui. Não é para vocês mexerem em nada, não. Então, vamos lá, turma. Estudo da língua. Página 37. Isso aí vai cair no próximo teste, hein? No quarto do mestre. Está para o direito. Palavras terminadas em age. Veja a cena a seguir. Então, vamos lá? Vamos ler essa cena aí? Das crianças. O que você acha da reciclagem de papel? Além de ser uma atitude sustentável, contribui para a nossa aprendizagem. Aprendizagem é para aprender. Vocês não aprenderam? Sobre a reciclagem? Então, reparem nas duas palavras. Reciclagem, aprendizagem. Tem age no final. São duas palavras que terminam com age. Isso aí. João Gabriel falou a mesma coisa aqui. Isso aí, Bruna. Identifique, assim, uma palavra terminada em age e escreva. Vocês já falaram. Agora, vamos escrever aí. Reciclagem e aprendizagem. Podem escrever. E aprendizagem. Agora, eu quero perguntar para vocês aí. Letra B. Assinale a classificação das palavras que você identifica. São substantivos, são verbos ou são adjetivos? Substantivos. Substantivos. Verbo não pode ser porque a gente não conjuga. Adjetivo é qualidade, característica, então não é. Então, são substantivos. Que dá nome, né? As coisas. Substantivo, no caso aí. Dessas palavras. Dessas palavras. Estão marcando o X. E substantivos. Letra C. De quais outras palavras essas palavras derivam? Deriva o que vem, tá? Elas vincularam. Elas vincularam. Reciclar e aprender. Então, reciclar. A gente vai escrever primeiro assim, reciclar. Mensagem. Ah, não, peraí. A gente está falando só de reciclagem e aprendizado. Então, vocês vão escrever. Vocês já falaram. Reciclagem. Ingrid falou aqui. Duda falou. Reciclagem é o quê? Igual a mesma coisa que reciclar, certo? Então, vou escrever aqui. Reciclar. O que vocês falaram aí estão corretos. Reciclar. Linha de baixo. Ponta linha de baixo. O que vem de exagem é o quê? Hã? Aprender. Aprender. Muito bem. Aprender e aprender. Aprender. Certo? Elas derivam, vem de alguma palavra. Elas estão vindo de alguma palavra. Reciclagem vem de reciclar. E aprendizagem vem de aprender. Se tivesse escrito lá aprender, aí não ia ser substantivo e ia ser verbo. Certo? Se tivesse escrito lá reciclar, aí vocês não iam marcar substantivo, vocês iam marcar verbo. Correto? Tá bom? E não faria concordância verbal, né, Ingrid, que falou aqui. Então, turma, muitas palavras que apresentam a terminação agem são palavras derivadas. Mas reparem também uma dica aí que o Lívio está dando. Nem toda palavra terminada em agem é derivada. Por exemplo, mensagem, ela vem de alguma palavra? Não. Não. Ela termina em agem. Só que ela não é derivada. Ela não vem de nenhuma palavra. Como é o caso aí, ó, que nós falamos de reciclagem que vem de reciclar, aprendizagem que vem de aprender. Mensagem, não. Mensagem não tem palavra derivada dela. Certo? Que ela deriva, no caso. Certo? Então, tem que ter atenção. Nem toda palavra terminada em agem. É derivada. Mensagem é um exemplo disso. Ok? Então, vamos seguir nas páginas para vocês entenderem melhor. Outra aí, ó. Já, já nós vamos para a atividade. Vocês vão tirar as dúvidas aí. Alguém tem dúvida na aprendizagem, na reciclagem, nas palavras terminadas em agem? Não? Então, vamos seguir aí. Palavras terminadas em oso com S e osa com S também. Veja a cena a seguir. Ojo ou osa? Carlos, seu gatinho é muito carinhoso. É verdade, Silvia. Ele é muito amoroso também. Está vendo aí, ó? Bom, se fosse gatinha, essa é amorosa, carinhosa. Você está falando no feminino. Então, foi carinhoso, amoroso. Agora, a pergunta. A que palavras caracteriza o gatinho de carinho? Carinhoso e amoroso. Carinhoso e amoroso. Carinhoso e amoroso. Luísa, para mim, você faz comigo, por favor? Por favor? Obrigada, Luísa. Espera aí, turma. Carinhoso e amoroso. Certo, turma? As palavras que caracterizam o gatinho. As palavras que você identificou. Vamos lá. Na atividade anterior. Carinhoso e amoroso são substantivos. São verbos ou são adjetivos? Adjetivos. Adjetivos. Exatamente. Foram utilizados para caracterizar o gatinho. Carinhoso, amoroso. Essas palavras aí, carinhoso e amoroso, elas derivam de quais outras palavras? Carinho. Carinho e amor. E amor. Carinho e amor, certo? Então, a gente vai escrever só carinho e amor, porque você já sabe, né? Carinho, carinhoso. Amor, amoroso. Ok? Carinho e amor. Certo, turma? Certo, turma? Continuando. As terminações, terminações, desculpa, oso e osa são entregadas em adjetivos derivadas de substantivo. Por exemplo, carinho é o substantivo. Carinhoso vem de carinho que é o substantivo e carinhoso é o adjetivo. Amor é o substantivo. Amoroso é o adjetivo que vem do substantivo amor, certo? Então, vamos ver a formação das palavras carinhoso e amoroso. Olha o que foi feito aí. Carinho, que é o substantivo, mais oso é igual a carinhoso. Adjetivo derivado do substantivo carinho. Agora, a palavra amor, que é um substantivo, não é? Amor mais oso é igual a amoroso. O adjetivo que é derivado da palavra amor, que é o substantivo. Amor, amoroso. Se fosse uma gatinha, se é amorosa, no feminino. Carinhosa, no feminino. Tá bom? Até que vocês entenderam que que deriva é que vem de outra palavra. Eu fiquei com uma dúvida, tia. Quando você pega uma frase dessas no feminino, como carinhoso, continua sendo o adjetivo derivado? Continua. Só que você vai fazer uma praça. A gatinha é carinhosa e amorosa. Continua sendo carinho. Carinhosa é derivada de carinho. Vem de carinho. Não é isso? Ah, Tatinha. Obrigada. De nada, querida. Continuando aí. Até aí todo mundo entendeu, né? Ninguém tem dúvida não, né? Sim. Tem dúvida é só falar. Peraí que travou aqui, galera. Vamos para a página 39. Palavras terminadas em Esa com S e Esa com Z. Veja a cena a seguir. Você já viu como Juliano é sempre muito franco? Sim. Você tem razão. A franqueza é uma das qualidades do Juliano. Ele é franco, ele fala a verdade, né? Tá. Qual das palavras em destaque é um adjetivo? Qual que é um adjetivo? Franco e franqueza. Não, franqueza é só franco. A palavra franco é um adjetivo. Está dando qualidade à Juliana. Só a palavra franco. Exatamente, Ingrid. O franco vem da palavra franco. Qual das palavras em destaque é um substantivo? Hã? A turma online não falou. Tem turma online? Ih, foi embora todo mundo. Tem que falar? Tem dúvida? Tem Bruna? Caio? Vamos lá. Qual das palavras em destaque é substantivo? A turma aqui. Vocês não sabem? Franqueza. Franqueza? Franqueza. Isso aí. Você tem que ter coragem para falar as coisas erradas, eu vou falar. A gente está aqui para aprender a franqueza. Isso aí. Por quê, turma? Olha só. A palavra franco é um adjetivo. Franqueza, que vem da palavra franco, ela é substantivo. A palavra franqueza, ela é derivada de qual termo? Franco? Isso, franco. Não. Não tem que ter medo, não. É derivada, franqueza, ela vem de franco. Ser franco, não é? Falar a verdade. Os substantivos derivados de adjetivos são escritos com a terminação exa. Então, olha só. O substantivo franqueza, ela vem, né? A franqueza, ela vem da palavra franco. Franco é o adjetivo. Então, as terminações usadas aí para o substantivo é exa com z. Agora, vocês vão me falar, tia, e quando é com s? Calma aí que a gente vai chegar lá. Porque está dizendo palavras terminadas em exa com s. E exa com z. A gente já sabe aqui que a palavra franqueza é escrita com z porque ela vem, ela é um substantivo e vem de um adjetivo que é a palavra franco. Então, o substantivo derivado de adjetivo são escritos com exa com z. Observe como a palavra franqueza é formada. Franco, que é o adjetivo, mais exa, franqueza com z, que é o substantivo derivado de franco. E quando é com s? Vamos passar de página, página 40. E, tia, e quando é escrito com s? O que a gente faz? S. Vamos lá. Vamos ler as frases a seguir aí da página 40. Letra A. A família chinesa chegou ao Brasil. Letra B. A duchesa chegou ao Brasil. Relacione as expressões em destaque ao que elas indicam. Elas indicam título de nobreza ou indicam local de origem? Peraí, peraí, eu quero saber qual que é a letra A e qual que é a letra B. A primeira. O que indica é o título de nobreza? A ou B, turma online? Turma online, a gente perdi o N caminho, ó. B. É a B. Isso, indica o local de origem. A. A família chinesa chegou ao Brasil. O local de origem. Essa família vem de onde? De que país? Da China. Família chinesa. Isso aí. Indica o local de origem. Agora, tá vendo que é escrito com S? Tá vendo que duquesa também é escrito com S? Quando indica um título de nobreza? Princesa, duquesa. Agora, quando indica também local de origem? Portuguesa, chinesa. Não, é isso. Eu já vi que você fala isso, Gabriel. Aí não tem nada a ver. Não é escrito com S. Então, turma, os adjetivos pátrios no feminino e os substantivos que indicam o título de nobreza são escritos com terminações ESA com S. Aí se botar um A, se eu colocar lá pra vocês a palavra portuguesa, vocês vão falar assim, ah, é com Z ou com S? Aí vocês vão lembrar. Ué, mas a professora falou que os adjetivos pátrios no feminino são escritos com E, S, né? Com ESA com S. Então, portuguesa, não é um adjetivo pátrio? Sim. Do país Portugal? Não é no feminino? Então, portuguesa. Por quê? No masculino é português, aí não leva a ESA, certo? Igual família chinesa. E quando também indica título de nobreza, são escritos com ESA com S. É diferente de lá que nós falamos do substantivo e do adjetivo, que a palavra franqueza é escrita com Z, porque é um substantivo derivado de um adjetivo que vem de um adjetivo que é a palavra franqueza. Por exemplo, esperteza vem de que palavra? Esperto, esperto não é um adjetivo? Esperteza vai ser com Z ou com S? Esperteza. Vou escrever com Z ou com S? Ih, esqueceram. Com Z. É com G. Isso, é com Z. Por quê? É um substantivo, esperteza é um substantivo derivado do adjetivo esperto. Agora, se for uma palavra como princesa é escrito com Z ou com S? S. E isso que indica o quê? Título de nobreza. Certo? Certo. Até aí vocês entenderam? Sim. Agora, se eu falar assim, polonesa, vai ser com Z ou S? Polonesa. S. Com S. Por quê? O que é local de origem? O que é um adjetivo pátrio feminino? Polônia, polonesa. Certo? Presta atenção nisso, Pedro Luca. Quando é com Z, é quando é um substantivo derivado que vem de um adjetivo. Esperto, esperteza, franco, franqueza, fã, Miguel. Não, não tem nada a ver isso, não. Você falou, não. Nada a ver. O adjetivo pátrio feminino, ele é escrito com E, com S. Continuando aí. As atividades. Lembra que nós colocamos lá no caderno e na agenda também que a página 40 de casa é o número 2. Então, escreva lá no número 2. Casa. Eu subi aqui um pouquinho a tela para colocar para vocês. A 1 pode fazer agora. Porque a 1 é de aula, certo? Ô, tia, eu já fiz a 1 já. Muito bem. Tá, ó. Já escrevi aí casa para vocês, hein? Essa primeira aí é de aula. Número 1. Número 2 é de casa. Certo? Então, vamos lá. Formes substantivos correspondentes aos verbos a seguir. Dica. Empegue a terminação. Lavagem. Lavar vai ficar o que é? Lavagem. Pedro Lucas, lavagem. Vem como que... Fala. Pode ir lá, pode ir lá. Ela tá lá. Leve o negócio que tu é aqui. Ela vai descer. Fala com ela que você fez de lá, mas ela não estava. Lavar, lavagem. Abordar? Abordagem. 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 Tá vendo, turma? Ela deriva de alguma palavra. Vem de alguma palavra. Embalar. Embalagem. 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 Ó, no livro hoje vem joguinho sobre esse conteúdo aí que nós estamos trabalhando. Moldar. Moldagem. 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 Muito bem. Moldagem. Secar. Secagem. Secagem. Muito bem. Lavagem. Foi, ó. Vai vir aqui. E já vamos pra próxima página. Pode. Próxima página, tá escrito lá na agenda e no caderno, que é a página 41, o número 6, que é de aula. porque as outras são todas de casa, certo? Então, nós não vamos fazer nem a 3, nem a 4, nem a 5. A 6, que é de aula. Por isso que eu tô adiantando pra gente continuar aí. Por isso que eu tô adiantando, pra gente continuar aí. Lá atrás, no livro de vocês, quem é que tem livro novo? Pessoa, é novo? Próxima página, por favor. Ó, turma, quem já acabou, já vai pra página 41, que eu vou ler o número 6, que é de aula. O restante é de casa, ó. O de casa, vocês vão formar número 3, adjetivo com substantivos e destaque, no quadro aí, utilizando osa com s ou osa com s também. 4, vocês vão completar as palavras da frase com a letra s ou a letra z, né? Com esa com z ou esa com s. Número 5, vão escrever o substantivo derivado dos adjetivos a seguir, por exemplo, limpo, limpeza, e assim por diante. Lá na página 40, tem o recortar de revistas e jornais de palavras terminadas em águia. Se não tiver revista, jornal, vê qualquer embalagem ou então pesquisa em palavras e escrevam aí, ok? O que não pode, pode. É deixar de fazer. Ah, tia, não tem revista, não tem jornal, não tem livro de olhos, não tem problema. Escreva a palavra. Eu quero todo mundo fazendo e trazendo na próxima segunda-feira. Porque nós vamos ter segunda-feira, revisão para o teste. Certo? É, deixa eu avisei isso para vocês. Já vai começar o teste. Demora, vocês estão ganhando aí as datas dos testes. Então, vamos lá. Número 6, junte-se a um colega, um ou dois colegas, destaque as terminações das páginas 3 e as fichas da página 5 do material complementar. Vocês deverão completar as palavras da ficha com as terminações corretas das palavras. Olha só. lá atrás do material complementar, página 5, página 3, desculpa, a primeira é 3. Olha, página 3 está aqui. Destaca, tira a página, preste atenção para não arrancar de trás, junta, hein? Segura ele direitinho. Olha, arranquei. Olha, João Gabriel, você diz, aí a página 5, a 4 está atrás da 3, olha, página 5, estão vendo aqui? Olha, reporta, jogos das terminações, certo? Agora vem como jogar. Então, vamos lá? João Gabriel, antes que você destacava em crédito, vocês vão fazer isso aqui, olha, que a Luísa já fez, está vendo aqui? destacar as peças. Não me emprestar por eu falar para a turma antes de você destacar? Otinho, até a 3, página 3 e 5. Quem não tem, eu não posso fazer nada, porque foi livro que já usaram. Olha só, a página 3 está isso aqui. Está assim, olha, terminações em agem, oso, esa, com S e esa com Z. Não, estou explicando como jogar, hein? Na outra folha, que são as fichas menores, está assim, olha, quilometrar, aí está faltando, vocês vão completar com qual ficha? Quilometrar? Sim. Então, entra em cima. Quilometrar. Muito bem, isso aí. É assim que se joga. vocês vão tentar montar e descobrir. Fala, João Gabriel. Não, não dá para fazer dupla, nós vamos jogar junto. Quando chegar em casa, vocês sabem que nós estamos em pandemia. Quando chegar em casa, vocês vão jogar aí com a família de vocês. Está bom? E quem está em casa, eu estou falando da turma que está aqui, quando chegar em casa, vai jogar com a família. e vocês aí também. Mas a gente não pode jogar agora aqui? Vou perguntando para vocês. Então, vamos lá. Olha, eu vou sortear uma palavra aqui e vou perguntar. Deixa eu ver quem é aí. Eu vou perguntar. Deixa eu escolher aqui no... O pessoal que está em casa. Deixa eu ver. Bernardo, Bernardo? Você pode falar comigo, Bernardo? Posso sentir. Bernardo, eu soltei aqui, achei essa palavra aqui, vê se você consegue ler. Model. Sim. Essa palavra aqui está assim, model, mas você sabe que tem que completar com... Vai ser modelesa? Será que é com essa aqui? Essa ficha? É assim ou não? é com essa aqui? Bernardo? Sim. Eu volto para a palavra? A palavra é aqui, Bernardo. Deixa eu ver se não está de cabeça para baixo. Fala, Bernardo. Você vai completar com qual ficha? De age, de mesa... Olha, senão não vai dar tempo de tudo. Age. Então, a palavra vai ficar como? Modelagem. Modelagem. Muito bem. Então, vamos lá, turma. Vocês agora juntos. Eu estou com essa palavra aqui, eu vou completar com qual ficha? Leia a palavra e fala. Eza. A palavra é com S ou com Z? Z. Eza. Com Z. Eza. Então, é com Z? Acho que é portuguesa com Z, porque falaram Z. Com S. E por que isso não parece? Com S. Porque a palavra o quê? Vai lá na página 40. Nobreza. É porque é um título de nobreza. Antigrativo, pátrio, feminino. Muito bem. Vou pegar outra aqui, olha. Tá aqui, olha. Leve, leveza. Leveza. A gente vai completar com o quê? Leveza com S ou com Z? Com Z. Muito bem. Ou levagem não dá. Levagem não existe, olha. Antigrativo, não vai completar com A, gente. Pode. Continuando. Leveza com Z. Vou pegar outra aqui, hein? Eu já tinha até falado, olha. Quilometragem. O que eu vou completar aí? Agem. 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 Agora tá aqui, olha. Liban. Vou completar com qual? Libanesa. Com Z ou com S? Com S. Com S. Com S. Presta atenção, turma. Libanesa é com S porque é um adjetivo pato. Aqui a outra, ó. Adjetivo pato. Inglesa. Inglês é com S. Com S. Japonesa. Com S também. Com S. Agora essa daqui, ó. Clareza. É com Z ou com S? É com Z. Clareza. Que vem do quê? Do adjetivo claro. Com Z. Claro. É com Z. É todo, Uda. Faltou um aqui, ó. Esquisa. Gente, tem que parar de que o carro não vinha, gente. Tô falando todo mundo junto. Escocesa, ó. Esa com Z ou com S? S. Com S. Com S. É com S. Tá vendo? É a origem do lugar. Oi, Duda. Porque é a pessoa de origem do lugar. Exatamente. Polonesa é da Polônia, né? Aqui, faltou esse aqui, ó. Isso, e Sútil ficou o quê? Sutileza. Sutileza com o quê? Com Z. É com Z. Mas por quê? Palavra o quê? Ó, tá lá na 39. Vamos lá, gente. Por que que sutileza? É um substantivo derivado de adjetivo. Estão escrito com ESA. Espera aí que eu tava dando o cheiro pra baixo. Ok? Vocês entenderam? Vocês podem jogar esse joguinho em queda. pra ver quem completa certinho. E fica com o livro ao lado pra tirar dúvidas. Que aí vocês estão aprendendo. Ok? Tudo certo? Eu lembro que eu fiquei dizendo a vocês uma brincadeira da foca, né? Lembro que eu falei que era a Rafaela, mas a Rafaela hoje não pôde vir. Era a Rafa e quem mais? Que eu disse que... Não, era a Rafa e uma outra criança. Era a Rafa e Daniel, tia. Daniel Rocha.